É tão longo o caminho da vida, onde todos caminham ao final Onde a gente brinca de amor, pra encontrar um amor ideal Todos sabem que sem um amor, essa vida não vale nada E a velhice chega de repente, retira da gente a ilusão tão sonhada E a velhice chega de repente, retira da gente a ilusão tão sonhada É por isso que choro sozinho, sem ter o carinho da pessoa amada No caminho da vida eu sigo, levando comigo solidão e mais nada No caminho da vida eu sigo, levando comigo solidão e mais nada É por isso que choro sozinho, sem ter o carinho da pessoa amada No caminho da vida eu sigo, levando comigo solidão e mais nada No caminho da vida eu sigo, levando comigo solidão e mais nada Eu quero ser com apenas um amor lé? Eu quero ser com Japan Afet cré că artisticido foi a Rain Tesco E a velhice chama de interno e mais nada E muitaim fashion